O que é a Tânia Brito? Ela não vaza nada, um papel que é preparado para receber a tinta, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos usar pincel, lápis, borracha, um suporte para colocar tinta, tinta PVA, tinta metálica, boleadores e caneta permanente, tá? Isso é uma técnica mista, hoje nós vamos usar tinta e caneta, ok? Vamos começar? Eu vou usar um suporte, tá? Para arriscar aqui, ó. Como eu disse, é um sol diferente. O sol, quando a gente olha, a gente vê que é uma luz, é um astro, então não tem uma forma definida. Nós que demos a forma para o sol. E hoje nós vamos fazer um sol diferente. Essa técnica, esse mesmo desenho, pode ser feito também na tela. Com a mesma tinta, só que aí, aí a tinta, aí nós vamos colocar um verniz acrílico brilhante em cima da tinta, quando for na tela, tá? Hoje nós vamos usar o papel, nós não vamos usar o verniz. Não precisa. Vamos apagar esse aqui, que não saiu redondinho aqui, ó. Isso, agora sim. Então é isso, vamos começar a pintar com o branco. Mesmo que o papel for branco, que a tela já estiver branca, mesmo assim, precisa colocar o branco. Porque a gente vai fazer esse degradê aqui, vamos fazer um degradê aqui, bem legal. E eu venho com esse amarelo aqui, mais forte. Desculpa, usei o branco, usei o amarelo-limão, agora o amarelo-ouro. Ou o amarelo-limão, às vezes vem, às vezes vem no rótulo escrito escuro, ou ouro, mas é o mesmo amarelo. Como o roto amarelo aqui já está, ainda está molhado. Então, eu só venho com o pincel limpo e faço esse degradê. Esse é o pincel limpo e vou fazer o uso de um pincel redondo. Esse é um turquesa. Peguei muita tinta. Vou colocar o pincel. Está muito grande. Está muito grande. Vocês podem pensar, nossa, mas o sol não tem essa cor. Mas é por isso que ele é estilizado, ele é na minha visão, né? O que cada um... Vocês podem colocar outras cores. Entendeu? E ainda assim ele vai aparecer um sol. Essa parte. Essa tinta, ela seca de 10 a 15 minutos, rapidinho. Ou até menos. Então, agora, vou usar o amarelo escuro. E já venho aqui com a laranja. Olha, eu tampei muito aqui, ó. Preciso deixar aparecer o amarelo. E aí, ó. E aí, ó. Amém. E assim vai, eu vou pegar um pincel aqui, ó, só limpo. Pra fazer essa mistura aqui, ó, esse degradê. Se misturar muito, eu volto com o amarelo. Já venho com o laranja. E assim vai, eu volto 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 com o laranja. Então, eu venho aqui, ó, pego o amarelo-limão. Dá uma clareadinha aqui, ó, misturadinha nas cores. Pego também o amarelo-ouro. E assim vai, eu volto com o laranja. E assim vai, eu volto com o laranja. E assim vai, eu volto com o laranja. E aí Pronto, e aí vai secando, né? Agora, vou usar uma tinta neon Tá? Aqui, ó Outra tinta neon, que é o laranja O laranja não, no neon esse é o vermelho Outra tinta neon Outra tinta neon Outra tinta neon Outra tinta neon Tem que ser mais rapidinho, senão a tinta seca Aí tem que passar de novo Não tem problema se secar, mas se secar tem que passar de novo Outra tinta neon Outra tinta neon Outra tinta neon Vou passar um pouquinho Outra tinta neon Outra tinta neon Outra tinta neon Outra tinta neon Vamos para a última parte Vamos para a última parte Vamos usar o neon aqui de novo E já o laranja E já o laranja Outra tinta neon 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 Tem que ter um degradê, não pode ficar muito separado as cores Se secou, volta lá com a cor de novo Bora Vamos fazer um E aí 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 A partir da pintura Já encerramos Agora depois eu vou fazer só o contorno Com a caneta Aí já seca um pouco, né Eu posso fazer com a caneta Ou com a tinta também Acho que como tá muito molhado Vou começar a fazer com a tinta, tá Essa parte aqui eu já consigo fazer com a caneta Caneta Marcador permanente E aí E aí E aí E aí Agora vou só contornando o desenho. Por isso que é chamado de técnica mista. Nós estamos usando a caneta. Que aí é uma variação de material, né? Estou usando um outro material. Então, vou dar bastante aqui. E onde já está seco, onde eu consigo já fazer, eu já vou fazendo. Já o contorno. O resto está molhado. Está bem molhado ainda. 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 Amém. 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 Essa parte do contorno fica a critério da pessoa, se ela quiser, se vocês quiserem colocar, fazer mais arabescos, assim, fazer, aí fica a critério. Pode só fazer o contorno simples. Ou pode dar uma estilizada, uma enfeitadinha, né? Tem lugares que já secou e dá pra passar a caneta. Tchau. 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 E vou usar um boleador, aí para fazer, ó, essas bolinhas. Vou usar esse mesmo boleador com uma ponta mais fina, colocar um dourado. Vamos nessa mesma ponta. E aí Parece que lá vai fazer bastante diferença. Esse uso da tinta metálica. E aí 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 Venha fazer parte, oficinas de arte, venha fazer parte.